A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto os meus olhos a volver sem espaço Alastro, venço, chego e ultrapasso Sou labirinto, sou licorne e acanto Sei a distância, compreendo o ar Sou chuva de ouro e sou espasmo de luz Sou taça de cristal lançada ao mar Diadema e timbre, elmo real e cruz O bando das quimeras longe assoma Que apoteose imensa pelos céus A cor já não é cor É som e aroma Vêm-me saudades de ter sido Deus Ao triunfo maior, avante, pois O meu destino é outro É alto e é raro Unicamente custa muito caro A tristeza de nunca sermos dois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL